As informações que nós recebemos aqui, neste local, é que um homem foi baleado na parte do fundo desta casa. Segundo as informações, vários estampidos de arma de fogo foram movidos, aproximadamente 20 a 30 estampidos de arma de fogo. Segundo a informação, esta casa não pertence a ele, ele mora numa casa vizinha e acabou correndo para cá para tentar fugir dos suspeitos, mas infelizmente não conseguiu, acabou sendo cercado vários disparos de arma de fogo aqui em Nossa Senhora do Livramento, uma cidade pequena, um distrito onde o homicídio é registrado. Os investigadores estavam procurando projéteis, ele acabou sendo atingido por muitos disparos e segundo alguns populares ele era usuário de drogas. Então, o final deste homem foi esse. Encontramos pelo menos oito perfurações e pelo menos também dois calibres de arma de fogo. Isso quer dizer que no mínimo duas armas de fogo foram utilizadas. Uma pistola .40 e uma outra arma que acreditamos ser calibre .38. Esse material apreendido vai passar por uma perícia interna para realmente constatar que se trata desses calibres, mas a princípio a gente acredita que seja. E a vítima foi atraída aqui para o local e aqui recebeu esses disparos aí vindo a óbito. O local que nós estamos é conhecido como Beco do Cemitério. Como o próprio doutor delegado Santiago falou à nossa equipe, o homem Luiz Arruda, de 31 anos, foi chamado para vir no fundo desta casa, aqui no Beco do Cemitério. E aqui acabou recebendo vários disparos de arma de fogo. Segundo a vizinhança, foram muitos disparos. E a nossa equipe acompanhou do começo ao fim a única emissora no local acompanhando o trabalho de investigação da Polícia Militar e agora mais um homicídio registrado aqui em Nossa Senhora do Livramento.